Olá pessoal, como você está? O vocabulário de vocês, ok? Então, como já está combinado Não podemos interromper este trabalho Todo início de unidade, a gente trabalha com tradução, ok? Então, vamos traduzir Vamos lá, page 42 Página 42 That's our first class É a nossa primeira aula dessa unidade Unidade 5 Ok, galerinha? Então, vamos lá Vamos ampliar aqui um pouquinho para vocês O nosso espécie de warm-up Né, galerinha? Aquele aquecimento que a gente faz Para, no momento que a gente estiver fazendo a tradução A gente já estar ali Inserido naquele contexto Né? Aí a pergunta What do you know? O que você sabe? Então, nós temos aí três perguntas Vocês podem responder ali no caderno de vocês É claro que essas perguntas Não são exercícios ainda São, como eu disse para vocês Apenas para vocês já se integrarem Né, com o assunto da tradução Que vocês vão fazer Ok? Quais são seus animais favoritos? Né, quais são seus animais favoritos? Do you have pets at home? Vocês têm animais de estimação em casa? What are their names? Quais são os nomes deles? Né, letra C Do you like zoos? Né, vocês gostam de zoológicos? How often do you go to the zoo? Né, qual a frequência que vocês vão ao zoológico? No momento a gente não está podendo ter frequência nenhuma, né galera? Infelizmente a gente só está podendo aproveitar os nossos pets mesmo, né? Em casa, né? I have a cat Eu tenho uma gata, né? Lupita, her name, né? O nome dela é Lupita, né? Vocês já conhecem muito, já sabem muito dessa gata, né? E vocês? Do you have pets at home? Vocês têm animais de estimação em casa? Provavelmente a maioria tem, né? Muitos lá no grupo de WhatsApp mandam muitas fotos para mim Então é isso, galerinha Essas perguntas são perguntas para vocês agora já se situarem aí no texto Vamos ver lá o texto, né galera? Eu já deixo aqui o texto para vocês Que é para vocês, de repente, não precisarem ainda outro recurso, de repente, do livro Vocês só dão o pause, né? Aqui no vídeo e vão fazendo a tradução, né galerinha? Vocês podem dando pause e vão fazendo a tradução, ok? Então, esse é o texto Certinho? Nome do texto The Lion King O Rei Leão Ok, galera? Então, façam aí a tradução no caderno de vocês E em breve eu vou lançar o vídeo de correção No vídeo de correção eu vou ler o texto lá Vocês vão fazer a conferência, né? Vão comparar a tradução de vocês com a minha E vão ver, e vai ver, né? Se está próximo, ok? É claro que não vai ficar idêntico Mas o máximo que vocês conseguirem de aproximação Já vai ficar muito bom, ok? Então é isso, galera Nenhuma novidade Vocês já estão acostumados a trabalhar com tradução no início das unidades, né? A English practice Vamos praticar Então vamos lá Combinamos assim Translate the text from page 43 Vocês vão traduzir o texto da página 43 E fazer a comprehension, né? Da página 44 Ok? Até o próximo vídeo, então, de correção Ok, galera? Um grande abraço para vocês Have a great day Ok? Bye, bye